Negociante americano Beloyatauro, lá se suba BEMOS no linha eletricidade. Negociante americano Beloyatauro, domingos de Sá, afirma, durante negociantes locais se reenfrenta problema la IHA BEMOS no linha eletricidade, incluimos la IHA gestão liso de pecedia. Negociante americano Beloyatauro, domingos de Sá, afirma, durante negociantes locais. Negociante americano Beloyatauro, domingos de Sá, afirma, durante negociantes locais. Negociantes Maria Soares afirma, né, parte, contribui, para limpeza e arremercado, mas o assunto BEMOS no eletricidade, sai preocupação para negociantes. Negociante americano Beloyatauro, domingos de Sá, afirma, durante negociantes locais. E esse município até o Ouro Miguel e Jesus, não é a reportagem.